Vou adiantar daqui para que o vídeo não fique muito longo e, antes de mais nada, eu recomendo que você dê uma olhadinha no vídeo Probióticos Noções Gerais para que eu não precise ficar repetindo todo o processo que você vai precisar fazer para ter um belo de um probiótico e também os benefícios de consumir probióticos. Eu aqui tenho tudo super higienizado, porque isso é a regra básica, a regra de ouro, para você poder ter sucesso nos probióticos, não só nos probióticos, como também no caso dos vinagres, pois nós estamos mexendo com micro-organismos, fermentações. Então, não só os meus ingredientes, utensílios e a minha bancada estão sempre impecáveis. Aqui a bancada, depois que eu passo uma esponja com detergente, eu seco e passo álcool com papel toalha também para evitar que tenha algum acidente. E, no caso aqui, eu já higienizei e esterilizei bem o meu pote. Aí eu vou dar outra sugestão, que você dê uma olhadinha no vídeo, como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro. A pera que eu vou usar, é a pera que está na época aqui em Portugal, é a pera rocha. Mas você pode fazer com qualquer outro tipo de pera que você tiver acesso. Pode ser a pera Williams, pode ser aquela pera rosa, que vai ficar lindo, igual que ficou o probiótico de uva. Ficou com uma cor maravilhosa. Eu, aqui, já cortei. Antes de cortar, eu higienizei bem a pera. Só que, aqui ela está com a casca, porque é exatamente na casca onde tem a maior concentração de micro-organismos. Então, você deve higienizar, mas não esfregue para você não remover os micro-organismos. Eu higienizei, retirei a parte do miolo, que eu coloquei na bebida probiótica de pera. Eu estou, assim, alimentando com o maior carinho. Está uma verdadeira loucura e delícia. E cortei em gomos. Não cortei em pedaços muito pequenos. Eu cortei, justamente, do tamanho do meu pote. Eu tenho aqui 135 gramas de pera limpa, já sem o miolo e sem o cabinho. O meu pote, como eu comentei, está limpíssimo. E vamos colocar a pera. A minha dica é você tombar o pote na hora de colocar, porque fica mais fácil de você encaixar. Eu gosto de botar um para cima e um para baixo, porque assim você consegue colocar todos, porque eles têm um formato diferente. Consegue colocar os pedaços e o ideal é que eles fiquem também bem emprensadinhos. Ó, está tudo bem firme. Para que ela não viesse a escurecer ou oxidar, eu, depois que eu cortei, eu espremi um pouco de limão. Por isso é que elas mantêm a cor branquinha. Eu, agora, vou colocar duas colheres de sopa de vinagre de pera. Porque assim eu vou colocar mais micro-organismos aqui e vai acelerar o processo do meu probiótico. Nós já estamos no meio da primavera aqui em Portugal, já está ficando mais quente. Normalmente, uma temperatura que varie entre 18 e 20 graus é a temperatura ideal para que o seu probiótico fique pronto entre 3 a 4 dias. Mas isso não quer dizer que se uma temperatura mais elevada ele não vai fazer, como também ao contrário. Só que a temperatura mais elevada, esse tempo vai ser reduzido e a temperatura mais baixa vai ser um pouquinho maior. Mas, como no caso também dos vinagres, eu sempre ressalto que quem vai determinar se o seu probiótico ou mesmo o vinagre está pronto, é você provando, vendo a parte visual e também sentindo o aroma. Então, eu tenho aqui duas colheres de sopa de vinagre de pera. Se você não tiver um vinagre de pera, dê uma olhadinha na playlist Vinagres, que você vai achar vários vinagres caseiros. Mas, você pode comprar no mercado um vinagre que não foi pasteurizado e usar. Como também você pode colocar um kombucha. Outra coisa importante, eu no vídeo dos probióticos, noções gerais, eu dou a dica de você retirar o soro do iogurte, que também é um probiótico. Agora, tome cuidado porque você deve também proceder da mesma maneira que você vai proceder com o seu probiótico. O pote que você for colocar o soro, ele tem que estar super limpo, aí você mantém na geladeira, tampado direitinho, que ele dura. Eu já tive relato de gente que disse que o soro azedou, deve ter tido alguma contaminação. Então, vou colocar aqui e vou dissolver um pouco de açúcar. O açúcar, no caso, os açúcares ideais para você fazer probióticos, principalmente de frutas, é o mascavo ou o demerara, que não foram refinados. A quantidade também é a gosto, mas eu vou usar uma colher de sopa, que eu acho que está de bom tamanho. Vou colocar aqui no meu pote e vou dar uma mexidinha para ver se eu consigo dissolver um pouco com água. Só lembrando que a água não pode ser clorada, tá? Evite usar utensílios metálicos para que não ocorra uma possível também oxidação. Dê preferência a utensílios de plástico, de madeira ou silicone. Agora vamos dar uma boa mexida. E agora a gente vai completar com água. Na dobrinha do vidro, eu vou deixar um espaço e eu vou explicar porquê. Mesmo vocês vendo que eu imprensei bem as fatias de pera, conforme vai ocorrendo a fermentação, eu acho que elas vão ficando leves e vão tendo a tendência a boiar. Então, para evitar que possa vir a ter algum mofinho, por elas estarem acima do nível da água, eu gosto sempre de colocar um peso. Por isso, eu tenho aqui esse potinho de plástico, que ele está também devidamente higienizado. E eu coloco aqui e vou colocar um pouco da água dentro para que ele sirva como um peso. Agora a gente tampa. E eu vou deixar aqui o meu probiótico descansando num lugar protegido da luz, no armário. E todo dia eu vou desatarrachar a tampa. Por que eu vou fazer isso? Para que o gás carbônico que for se formando aqui dentro possa ser liberado. Quem vai definir, como eu comentei, se o seu probiótico está pronto, é você. Então, quando o meu estiver do meu jeito, eu volto. Bom, meu povo, hoje é o sétimo dia do meu probiótico de pera. Eu aguardei até hoje, porque só hoje, quando eu provei principalmente a parte do líquido, que ele estava do jeito que eu queria. Eu sempre menciono que quem vai dizer quando o seu probiótico estiver pronto, como no caso até do vinagre, é você provando e dizendo que está na hora. Vou tirar aqui o meu copinho. Não sei se vai dar para vocês verem, no probiótico de uva, eu achei que vocês não estavam vendo, mas dava para ver direitinho as bolhas. Aqui também tem umas bolhas mais, assim como direi, discretas. Vou pegar aqui um pouco do líquido. Agora apareceram umas bolinhas. O sabor é igualzinho quando eu fiz a bebida probiótica de pera. Está azedinho, mas ao mesmo tempo adocicado. Olha, está muito bom. E aí E aí